oi galera hoje vocês vão aprender a fazer uma tapioca é uma tapioca de preferência essa aqui ó da terrinha que é a melhor vou tentar cortar o cabelo aí tá zoado a babá também vou tentar fazer tapioquinha aqui potência máxima e aí ó pega lá visione o bagulho já tá queimando já ó ó tô fazendo aqui mano enquanto isso a gente vai bebendo um vinhozinho de jejum e os cientistas falaram que é bom mas daqui a seis meses eles falam vai beber vinho de jejum e vai morrer é assim que a ciência e a medicina funciona parece um prato mas é uma tapioca eu gosto dela assim durinha tá crocante já vou dar uma averiguada aqui no as notícias depois notícias financeiras daqui a duas horas abre o mercado financeiro e o meu foco é basicamente um da abertura até hora do almoço não adianta ter o que é isso se isso aqui não está em ordem o zoloft de pacote quem quiser procura aí a barba tá tão grande mano que eu tenho que pentear ela pensa num bagulho que eu odeio tal de token todo dia tem que botar token todo dia o caralho né se eu fechar a janela eu tenho que alugar com token novamente aí vocês ficam pedindo dica de mercado financeiro então a dica de hoje é você consegue abrir o home broker em nova aba certo e tá com pouca poeira a tela sobre mercadinho e eu chamo aqui e bov no google certo 105 mil pontos 5 dias vocês vêm altos e baixos porque porque a renda variável né um mês tiver 104 aqui no meio de setembro uma queda drástica para que é da drástica entre aspas no abaixo de 100 mil pontos dia 8 de outubro batemos aí abaixo de 100 mil pontos e agora estamos 104 105 ontem 105 e 800 ou seja só o longo prazo salva só o longo prazo salva entenderam a renda variável varia aí ó isso aí é o suficiente para mim um macbook e um monitor 27 ultra wide é aqui que eu trabalho faço minhas coisas bato uma punheta eu não sou elaine caralho um o Meu, parece replay, mas é ao vivo, hein? Rapaziada, vocês que não entendem o que é isso aqui, isso aqui é um holograma, tá vendo? Brabíssimo. É o geral procurando vaga, não é atropelar não, rapaziada, não é atropelar não. Vaga aqui é caótica, só parece replay, mas é ao vivo. Vagina na cancha. E aí Mantém, 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 mantém Me traz mais cem, não tá, já me entreguei Olhei, virou, mantém Mantém, 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 mantém Vem, mais, mais, vem, me traz, mais, vem Tchau, tchau.